Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui ao vivo. Quer ver os Faz o L News? Quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite, estou ao vivo aqui no YouTube. Assuna o sininho pra não perder aqui as lives ao vivo e todo esse nível de deboche gigantesco, né cara? E vamos começar a polêmica hoje porque a polêmica tá no meu sangue, né? No dia 13, a Pfizer publicou o seguinte aviso oficial da sua picadinha. O aumento de risco de pericardite e miocardite, especialmente entre meninos de 12 a 17 anos. Dias depois, o governo do Mula inseriu a picadinha no calendário nacional para bebês de 6 meses a 5 anos, né? Então tá ali nos documentos da Pfizer, falando aqui dos possíveis problemas que podem acontecer em jovens ali de 12 a 17 anos, tá? E aí nós temos aqui, Pfizer lança novos medicamentos cardiovasculares para tratar pico repentino de problemas cardíacos. É muito interessante quando você lança um produto que gera mais clientes para um novo produto que você está fazendo, não é mesmo? É, não é mesmo? E aí nós temos, né? Conveniente, assim, não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma ligação, porque eu já falei pra vocês, né? Aumento aqui de mal súbito no Distrito Federal aumentou 178% aí em 2023, tá? Obviamente, esse mal súbito que está acontecendo aqui, eu já falei pra vocês por que que é. Eu já falei pra vocês, não tirem conclusões precipitadas, seu bando de negacionista. Esses mal súbitos que estão acontecendo aqui é porque nós temos aqui, as temperaturas estão muito altas, isso está dando muito mal súbito nas pessoas. É por isso que aqui em casa eu uso ar-condicionado ligado sempre no 22, né? Então vamos ver aqui quais são as próximas. O que que é isso aqui? Isso aqui eu botei errado, vamos pro próximo. Sem água por causa do apagão, venezuelanos recorrem a rio poluído. Aqui, gente, eu chamo de rio poluído, aqui a gente chama de arroio. É um rio poluído, é um arroio, tá? É um arroio, tá? E aí nós temos aqui, escassez de água atinge os mais pobres na Venezuela. E aqui nós temos o vídeo, né? Nós, infelizmente, né? O pessoal tá dando risada. Opa, botei sem querer o negócio. O pessoal tá botando o vídeo aqui das pessoas lá na Venezuela, literalmente pegando água, né? Pegando água aqui de um arroio, tá? Tá saindo água aqui do... Tá saindo água de esgoto. Tá literalmente saindo água desse esgoto. Eu não vou dar play porque eu não quero levar flag. Mas tá saindo água desse esgoto aqui, cara. E eles estão pegando a água pra tomar, tá? Parece a Índia? Não, é a Venezuela, infelizmente, tá? Ó, 2017, o Credit Suisse, né? O CEO do Credit Suisse, né? Bitcoin a 7 mil dólares é a definição de uma bolha. Daí, em 2023, Credit Suisse caiu 99% o valor de mercado, Bitcoin subiu 400%. Um dia eu vou ter dinheiro de novo. O dia que sobrar dinheiro na minha conta, eu com certeza colocarei dinheiro em Bitcoin. Para, né? Para... Vocês sabem o porquê, né? Por termos, né? Que eu gosto. Que eu gosto. The Simpsons. Os Simpsons pararam de mostrar o Homer esguelando Bart, porque os tempos mudaram. Ah, meus queridos. Eu olhei a primeira temporada do Simpsons completa, há pouco tempo atrás, junto com as minhas filhas. E as minhas filhas riam demais. As minhas filhas riem demais. Hoje, eu brinco com as minhas filhas de enforcar elas. É óbvio que eu não estou enforcando, mas eu boto a mãozinha perto do pescoço delas e faço assim. Igual elas viram no desenho. Elas acham super engraçado. Aí, os tempos mudaram. Vamos proteger as crianças. Vamos proteger as crianças fazendo, né? Os seriados, filmes como Kilties, né? Mas, ok, né? Os tempos mudaram, né? Aqui em casa, a coisa não mudou. Aqui em casa, as minhas filhas vão ser criadas como boas crianças da década de 80 e 90. Com vários exemplos errados, né? Ó, praticamente, né? Perto de 80 espécies de pássaros com nomes, com raízes racistas, vão ser mudadas. Imagina, imagina o passarinho Sugiro Kimimami, né? Imagina o passarinho chinês chamado Sugiro. Sugiro Kimimami. Vamos ter que trocar. Esse nome não está certo. Estão mudando até os nomes dos passarinhos, cara. Porque tem uma raiz racista. Cara, como se alguém que soubesse o nome do passarinho... Cara, eu acho, sinceramente, eu acho que é importante a gente manter essas palavras erradas e coisas erradas. Até para as próximas gerações do futuro entenderem que aquilo é errado e por que aquilo é errado e não fazer de novo. Mas não. Até o nome de passarinho tem que trocar, porque esse passarinho é nazista. Já viram o passarinho nazista? Está aqui o exemplo de um passarinho nazista. É 1984, né? Troca os nomes, né? A nove língua está aí. A nove língua está aí. E olha, ó. Ó o Alok. Ó o Alok aí. O Alok que fez o L. SOS Amazônia, Manaus amanheceu assim hoje. Mas pelo menos o Alok é um dos caras que fez o L, fez propaganda para o L, mas agora está cobrando. E eu acho isso justo. Porque eu fiz o B. Se Bolsonaro estivesse hoje cagando, eu ia estar cagando na cabeça dele também. E aí o pessoal fala assim, não, mas tu só reclama do L, né? Se tu faz o L News. E eu falei, então olha as lives antigas, filho da puta. Vira membro do canal aqui e olha as mais de 200 lives que eu fiz botando o dedo no cu do Bolsonaro também. Porra, idiotão, pangaré. Pô, não, mas André, mas ele só fala mal do Lula? É, hoje o Lula está em alta, né? Hoje o Lula está em alta, não é mesmo? Tem tanta coisa errada do Lula aí que caralho, cara. Dá pra fazer um Fazuel News por hora praticamente, né, cara? Dá pra fazer um Fazuel News por hora. Galera, se vocês gostaram desse Fazuel News aí, deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Lembrando que quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite estarei aqui ao vivo fazendo Fazuel News e trocando ideia com vocês aqui do canal. Taitano, muito obrigado, deixa o like, tô indo nessa, valeu e tchau, tchau. E aí E aí